Quer usar argumento ali no sincerão, pra falar de limpeza de casa, você não passa uma baçura na casa, hein? Você olhou pra mim e falou, você olhou pra mim, você perguntou, agora você vai deixar eu falar. Fala baixo comigo. Não, então deixa eu falar, deixa eu falar. Tá? Não foi com intenção de querer... Não, é porque eu vi lá agora, eu falei, gente, quem que tá fazendo isso? Mas é, tô te falando que não é certo, entendeu? A gente tá julgando a partir do que a gente vive aqui, tão provável que quando você botou no meu, você veio conversar comigo, me botou no parede, eu falei, ah, vamos conversar. Ou depois, vamos conversar. Vocês dois aí, de vocês três aí, do grupinho, hein? É muito. Eu te adoro, sabe? Eu te adoro. Quer usar argumento ali no sincerão, pra falar de limpeza de casa, você não passa uma baçura na casa, Hermin? Você não faz nada, você é uma planca, tá aqui só pra se maquiar. Tá aqui só pra se maquiar, Hermin? Ir pra festa. Amanhã você vai, amanhã, Hermin, amanhã é seu dia. Amanhã é seu dia. Amanhã vai chegar seu dia. Amanhã é seu dia. Amanhã é seu dia, amor. Amanhã é seu dia, que você tá no paredão. Você sofreu essa pressão também. Depois do primeiro paredão do Big Brother que você foi, em 2024, é o primeiro paredão que você vai, depois de 60 dias. Eu, prepotente? Eu, prepotente? Eu, prepotente? Tem certeza? Tem certeza que eu sou prepotente, Hermin? Tem certeza? Tem certeza? Eu só tô falando a verdade pra você. Você e a Bia, prepotente de alguém. Só tô falando pra você que você é planta. O que que eu tô inventando? O que que eu tô inventando? Você disse que eu não podia flertar com você. Deixa eu falar. Você perguntou, agora você vai deixar eu falar. Fala baixo comigo. Não, então deixa eu falar. Fala baixo comigo. Deixa eu falar. Fala baixo. Deixa eu falar. Fala baixo. Eu posso falar? Baixo. Você fez uma pergunta e não deixou eu responder. Fala baixo. Vou falar baixo. Você, ontem, na festa lá que a gente tava, eu flertei com você da seguinte maneira. A gente conversou vários assuntos. A gente dançou junto, falou sobre o Pará. Falei do nome da minha filha em relação ao... Isso foi na pista depois. Falou na pista. E foi lá que eu disse pra você que, inclusive, diante da situação que ocorreu que você se sentiu ofendida com a questão da Fernanda, eu disse pra você, inclusive, eu te acho uma mulher muito bonita. E lá fora, eu te pegaria. Foi o que eu disse. Você falou assim, eu até te pegaria lá fora. Aí eu falei que eu sou amiga da Lady e que eu não concordava com isso e que esse assunto não vinha em questão agora. Você acabou de me cortar. E que não tinha nada a ver. Você acabou de me cortar. Eu estou me defendendo. Beleza, mas eu posso continuar porque eu não acabei. Eu estou me defendendo e eu vou continuar me defendendo. Eu ainda não acabei. Eu não acabei. O que eu tive com a Lady aqui foi um flerte. Foi um flerte que rolou um beijinho no canto da boca e estalinho. Sim, você deu em cima da amiga da menina que você deu um flerte. Um flerte. Não, ela me deu um estalinho. Não importa quem deu. Não importa quem deu. Você não me deu um estalinho? Não importa quem deu. Você não me deu um estalinho? Ninguém quer te pegar, Juninho. Para de ser doida. Vamos falar. É pauta na hora do ao vivo. É pauta na f*** toda. Então eu peço que o Brasil reveja todas as câmeras. Você acha normal? Você acha normal estar flertando com ela e flertar com a amiga dela depois? Vocês vão gritar? Você acha normal? Você acha normal? Eu não prometi nada para ela. Ah, você flerta com ela? Então pronto. Por que eu não posso flertar? Por que eu sou cobrada por ter contado que você flertou com ela? Porque você foi falar com ela como se eu tivesse um compromisso com ela. Eu não sabia que ela foi minha amiga. Ela começou a falar comigo. Eu só lamento. Não, eu até sabia. Não sabia. Não sabia. Não sabia. Não sabia. Tá peste. Melhora. 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 Você não vai falar não. Fala sério, Juninho. Tu perguntou se eu queria te pegar porque eu não queria. O jeito que tu me olha naquela festa, não tinha respeito. Para de fingir. Gente, eu acho que vocês estão viajando porque tá tudo filmado. Graças a Deus tá tudo filmado. Graças a Deus tá tudo filmado. Eu tô tranquilo. Você tá lá, doniciando a minha amiga e acha que vai calar. Você acabou de dar um tiro no seu pé. O dia inteiro? Pra virar e me chamar pra trocar ideia de qualquer coisa que for. Pois é. A mina chegou rebolando lá na minha frente. Só o problema dela rebolar? Calma aí! Não tenho necessidade nenhuma de você chegar. Eu acho que vocês estão bebendo demais. Vocês estão bebendo demais. Que isso, p***? Eu nem bebi. Eu nem bebi na festa. Todo mundo viu. Todo mundo viu. Qual é o problema dela rebolar? Isso não é o problema dela falar. Qual é o problema dela rebolar? Eu sou solteira. Se ela quiser rebolar pra mim, ela rebola. Ela é solteira. Você quiser tocar você. Qual é o problema dela rebolar? Qual é o problema dela rebolar? Qual é o problema dela 9 a 6 ali pra você que não adorca fazer o tempo? Qual é o problema dela? Vai protestar com mélas? Qual é o problema dela, vai Aí você guardou três limões, velho, sendo que tem, tipo, seis limões pro povo. Tá bom, foi, eu fui... Tá? Não foi com intenção de querer... Não, é porque eu vi lá agora, eu falei, gente, quem que tá fazendo isso? Mas é, tô te falando que não é certo, entendeu? Vou lá tirar, viu? Vou pôr pra todo mundo, viu? Pode botar. Ei, se eu colocasse o teu nome de fofoqueira, não veio lá. Eu falei o negócio da cara da Fernanda, era agora? Deixa eu falar pra você levantar a voz. Não tô levantando, meu. Eu deixei te falar, deixa eu falar. Eu te chamassei fofoqueira, tu ia adorar? Me chamassei fofoqueira, opinião tua. Eu não levo nada pro coração de uma hora pra chorar, porque o Matheus me chamou de fofoqueira. A Fernanda fica lá, ai, que amor, para, guria. Ah, eu ia ficar chorando que você me chamou de fofoqueira? Tá com outro sentimento aí, tá, para com isso. Eu sou assim, senhor, o que é que eu tenho que fazer? Então, eu sou, meu querido, você, eu não sou e ponto. Acabou? Segue, segue, segue. Segue mesmo, segue o jogo, segue tudo normal, e ponto. Aquele dia, a Pitel falou que, disse assim, ai, porque eles se fazem bonzinho, eu fiquei tapando de noite, mas não fui a falar. Sabe o que você quer? Não é que eu fico que é maciando você, meu amigo não é macio e ninguém me mata os caras. Eu não entendi, eu não entendi, eu não entendi. Se tiver que falar na cara, eu vou falar na cara e acabou. Fala, pode falar. Eu não tenho que ficar maciando o ego de ninguém aqui, não. Eu tenho minha opinião e ponto, cara. Não gosto de nada, subentendi, não me chamou, disse assim, ai, que eu me faço e bonzinho. Mas me conheço faz 20 dias. Faz 20 dias. Eu falei que é o seu jeito. Não é tu, tá, tá. É o seu jeito, você é assim. Eu só vou cumprimentando. Tu me conhece e não faz nem 20 dias, e falando uma coisa de mim, tu não sabe o que eu sou, cara. Porque é meu anjo, entenda, a gente tá julgando a partir do que a gente vive aqui, tão provável que quando você botou no meu, você veio conversar comigo, me botou no parede, ai, vamos conversar, ou depois, vamos conversar. Ai, eu botei no seu, ai, não quer mais conversa? Ah, por favor. Posso falar? Pode. Eu dei quatro bolseiras, e era assim, eu disse assim, ó, eu quero conversar com todo mundo. Conversar. O que é, isso aqui é um jogo, isso aqui eu não quero briga com ninguém. Meu amor. Tá, tá, deixa eu cumprimentar, que eu deixei tu falar. E eu não tô falando nada, eu não quero nem briga. Não, não, mas para, para. Só eu digo assim, ó. Calminha. Eu não queria, eu só queria assim, ó. Eu só queria, porque assim, eu não tinha o meu, fazia meia dúzia que a gente tava aqui. Teu sonho tá aqui, o sonho dela tá aqui, o sonho de todo mundo tá aqui. Se eu ter pedido desculpa, porque eu não aprendi isso aqui, não tem um manual. Eu não tô julgando você pelo que acontece lá fora, como eu já deixei claro pra todo mundo aqui. Pra mim, o que acontece aqui, fica aqui.